Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera esse cabelo tá disponível agora com 100 cópias, beleza? Pessoal, quer ter a chance de ganhar Robrox? Fácil galera, tem um vídeo aí, descrição do vídeo, comentário fixado Vai lá, assiste o vídeo pra você tá entendendo, depois você volta aqui, comenta a palavra nick e o seu nick do Robrox, beleza? Pessoal, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais, o like é de graça galera, incentiva eu tá aqui, trazendo muito mais conteúdo pra vocês Pra pegar esse cabelo, nesse mapa, vou entrar e vou tá explicando Tamo no jogo aqui galera, o que a gente precisa fazer é ganhar ponto, um segundo no mapa, a gente vai estar ganhando um ponto, beleza? Aqui galera, é meia hora no jogo, você vai ganhar 20k de ponto e 3 vitórias se você não se mexer, se você se mexer, você não ganha nada Tem a roleta que a cada 5 minutos você pode tá girando ela, você pode tá ganhando troféu, ponto e pets, beleza? Essas bolinhas aqui aparecem, você clica e ganha os pontos que tem dentro Aqui todo dia que você entra aqui, você consegue resgatar troféu, pets, pontos e poção de boost O que mais? Tem umas missãozinhas aqui também Convide 5 amigas, é só clicar no bonequinho convidar, estourar 60 balões, são essas bolinhas aqui Depois vai liberar a nova, joga 25 minutos, completando as 3, você vai ganhar 50k de ponto, beleza galera? Então é isso que você tem que fazer aqui pra ela tá ganhando um ponto E pra comprar o cabelo, está aqui 10 milhões de pontos Juntou 10 milhões de pontos, clica aqui, reivindica o cabelo aí, beleza galera? Então é isso, todos os links estão na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!